Bem-vindo a mais uma edição do Codex Amanhã é o grande dia, amanhã é Blizzcon 2013 E a gente vai ter a confirmação de Nova expansão de World of Warcraft, Warlords of Draenor Tá confirmada, a gente já sabe que é isso Porque a gente já sabe que é isso Mas além disso a gente vai poder jogar Heroes of the Storm Hearthstone e tudo Vai saber tudo como vai ser essa nova expansão E como vai ser a cobertura aqui do Codex Quem ainda percebeu, eu tô aqui fora do estúdio de novo Tá meio escuro porque tá à noite E amanhã, a partir das 4 da tarde A gente vai começar a postar notícias e vídeos Direto da Blizzcon Direto da Blizzcon, postando vídeos de tudo que vai estar acontecendo Vai dar uma paradinha Vai ter uns painéis, são vários painéis durante todo o evento Vai ter um painel, acabou o painel A gente dá uma paradinha e faz um resumo, um vídeo resumo pra vocês Espero que vocês gostem Aguardo vocês amanhã Blizzcon 2013, Warlords of Draenor E tudo isso na Blizzcon 2013 Codex, muito obrigado por assistir Tchau Tchau